E aí, seus lindos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bem diferente, é uma receitinha caseira pra você eliminar todos os cravinhos que você tem no nariz, no queixo, na testa. É muito simples de fazer e o material você tem em casa, se não tiver, tem no supermercado, é bem baratinho e é mega fácil de fazer. Eu espero que vocês façam, porque eu estou fazendo, estou eliminando todos esses cravos indesejáveis que eu tenho e vou ficar livre deles e vocês também. E agora, bora lá pra receitinha que é mega fácil de fazer. E agora, bora lá pra receitinha. E agora, bora lá pra receitinha. É isso aí, pessoal. Mega fácil a receitinha, não é? Agora é muito fácil pra você eliminar os cravos do seu nariz. E você pode fazer várias vezes por semana, porque é mega natural, então não tem contraindicação. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Compartilhe pra todos os seus amigos. Curtam também o vídeo pra nos ajudar na divulgação. Se não são inscritos, se inscrevam aqui embaixo que não vai te custar nada. Beijo a todos que nos acompanham e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!